Já de volta do nosso comercial, nós estamos conversando aqui que ele não saiu candidato a prefeito, ele saiu candidato a deputado. Uma vez ou duas vezes? Uma vez. Uma vez. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Primeiramente, quero agradecer pela recepção aqui. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, levando aí para o pessoal de casa as novidades, né? Informações que interessam para o nosso pessoal aqui de Marama. Sobre a prefeitura e você como secretário de indústria e comércio, a responsabilidade é grande, trabalha muito. Muito, muito. Então, assim, o prefeito Pimentel me deu a sua oportunidade de ser secretário de indústria e comércio e turismo. E ele dá carta branca. Tem turismo junto? Tem, tem turismo. É porque hoje o turismo é uma indústria, né? Nós temos que levar isso aí como uma indústria de captação de recursos aqui para o nosso município. E, então, isso foi um presente e a gente está muito focado, nós estamos focados muito na indústria, no comércio e também nos prestadores de serviço aqui da nossa cidade. Porque o Marama, Tamires, é assim, o nosso trabalho é desmistificar que o Marama não é uma cidade potencial. É potencial, é potencial sim. Porque nós temos, olha, o comércio que é muito forte, porque nós somos um centro regional do comércio. Verdade. De serviços que é na área de saúde, os nossos hospitais, as nossas clínicas, os laboratórios. Estamos bem na área da saúde. Então, prestadores de serviço na área da saúde e também de ensino, educação. As nossas universidades, os nossos colégios são grandes captadores. E a nossa indústria? A nossa indústria é uma indústria forte. Parecia que não. Mas eu caminhando aí por todos os parques industriais e conhecendo a realidade de cada empresa. E vi que o Marama tem muito potencial, a indústria de o Marama. Em 2021 e 2022, lá nos dados do Caged, quem mais empregou em o Marama foi a indústria. É mesmo. Então, por isso que esse ano, hoje nós estamos inaugurando a primeira mostra da indústria de o Marama, lá no Parque de Exposições, lá no Pavilhão de Indústria e Comércio. Olha que bom. Vai ser todos esses dias durante a Expo o Marama. E está ali as grandes indústrias de o Marama, um pouco, porque são de 20 a 25 indústrias. E nós temos mais de 400 indústrias de o Marama. Nossa! Então, o Marama é uma cidade industrial também. As pessoas nem tomam conhecimento disso, às vezes. Exatamente. E nós temos aí, para esse ano, nós temos aí um grande projeto, que é a mudança de rumo de o Marama, que é a criação da zona de processamento de exportação, que é a ZPE. O ano passado, nós fizemos a licitação, a Fênix Empreendimentos foi a ganhadora dessa licitação, que é uma licitação onde quem se propõe, se propõe a investir e montar esse parque industrial. Então, a Fênix Empreendimentos é da família Garcia, da Unipar. É, mais uma vez, a família Garcia sendo protagonista no desenvolvimento de o Marama. Então, é um grande parque industrial, vai se instalar aqui, indo para a Maria Helena, dá uns 5 quilômetros aqui de um Marama, à direita. E, então, nós estamos nesse processo do lançamento aí, da homologação pelo governo federal, porque todas as empresas que se instalarem dentro da ZPE, da zona de processamento de exportação, elas são isentas de impostos estaduais e federais. Nossa, como ajuda isso, hein? Exatamente. E o prefeito Pimentel, em setembro do ano passado, ele sancionou um pacote de isenções e de incentivos fiscais aqui do município de Moarama para as empresas que vão se instalar na ZPE e também aquelas prestadoras de serviço que estarão fora da ZPE, mas que vão prestar um serviço para as indústrias que vão estar lá dentro. Então, essa, com certeza, Tamiris, é uma... é novos rumos para o Moarama. Eu estive lá em Pecém, no Ceará, conhecendo a zona de processamento lá do Ceará, que é, assim, nós temos a Vale, está lá dentro, lá tem mais de 20 mil funcionários. Nossa! Então, assim, além, hoje, por exemplo, né, sempre esteve aqui várias vezes o Reginaldo Barros, que agora está na Mutrans, agora está lá na Agência do Trabalhador, o Fábio Parmegiani, o Moarama é uma cidade que sobra vagas, sobra vagas de emprego. E por que que vem falar assim, não, o desemprego, o desemprego, o desemprego cresceu? O que que acontece, né? Será que é falta de mão de obra qualificada, Marcelo? Olha, hoje nós temos aqui, por exemplo, a Levo Alimentos, né, é uma... é um frigorífico de aves que vai crescer bastante nos próximos anos, né? Gigantesco, verdade. Lá, eles precisam de gente até sem mão de obra, sem qualificação. É falta... hoje nós estamos, assim, numa situação precisando que mais pessoas venham morar em o Moarama. Nós vamos ter que começar, o Prefeito Pimentel, fazer um programa para resgatar, sabe aquelas pessoas que foram embora de o Moarama, foram para Curitiba, foram para São Paulo? Nós podemos fazer um programa... Em busca de trabalho, né? Resgatar essas pessoas, porque aqui nós temos emprego. E nós estamos buscando a geração de mais empregos. Nós temos um outro projeto também, que é a criação do Parque Tecnológico. Nós estamos em fase da arquitetura, desenho desse Parque Tecnológico. Foi criada uma governança entre a Prefeitura, as universidades, o SEBRAE e também as empresas. Então, nós vamos criar aqui esse Parque Tecnológico, onde lá nós temos uma área que é uma incubadora de startups. É uma incubadora... são pequenos espaços, onde os nossos jovens vão criar produtos tecnológicos, produtos inovadores. Então, assim, o Prefeito Pimentel está preocupado com a geração de emprego para os nossos jovens. Porque daqui a pouco, esse pessoal não vai querer trabalhar no pesado. Então, nós temos que atender também. Convidamos o Núcleo Regional de Educação, a Gilmaras, a Nata, para também fazer parte dessa governança, dessa criação desse parque. Então, assim, nós precisamos trazer a tecnologia para as nossas indústrias, a inovação. Então, esse também é uma grande novidade. E a outra grande novidade, Tamires, é a inauguração do Centro de Eventos. Eu convido você... Isso era uma novela já, né? Isso. Para você ir lá conhecer o Centro de Eventos. E tem algumas imagens, viu? Depois você... Sim, manda para mim. Sim, claro. Eu acompanho diariamente, né? Porque faz parte do turismo. Com a inauguração do Centro de Eventos, nós vamos poder criar aí grandes eventos. Verdade. Para atrair pessoas... Que falta para a nossa cidade, né? Exatamente. Para atrair pessoas de outros estados, até de outros países para morar. Então, realmente, assim, a única coisa que falta agora é fazer a pintura. Está terminando... Nossa, já está nos finalmente, então? Já, já. Já está no acabamento. Eu imagino que, no meio do ano para frente, definitivamente... Nós teremos nosso Centro de Eventos prontinho. Nós achávamos, né? O prefeito Pimentel, a gente achava que ia inaugurar em 2022. Em dezembro de 2022. Mas, assim, depende das construtoras. As construtoras vão lá, participam da licitação. Elas têm prazo e elas, geralmente, usam todo o prazo e ainda pedem mais um pouquinho. Isso faz parte da legislação. Está dentro da lei, né? Não é o tempo certinho, né? Exatamente. Então, a gente achava que ia ser em dezembro de 2022, mas vai ficar para esse ano. E, assim, a gente está muito feliz. O nosso aeroporto também, nós conseguimos no ano passado, em agosto do ano passado, a tão sonhada certificação do nosso aeroporto, junto à NAC, para que aeronaves de grande porte, médio e grande porte, possa descer aqui. Hoje, nós podemos receber o avião ATR-72, que é aquele turbo-hélice da Azul, que comporta 70 passageiros. Nossa, que avanço! Exatamente. Então, certificamos, criamos as cartas aeronáuticas. Hoje, os pousos e decolagens podem ser por instrumento. O ano passado, esteve aqui o GEIV, que é aquele avião bem grande, que é um laboratório da aeronáutica. Eles vieram aqui para certificar essas cartas, né? Então, agora, estamos citando também o PAPI, que é uma das exigências da Azul, para descer o ATR, precisa de mais esse aparelho aí. São aquelas luzes que ficam na cabeceira da pista, né? Ah, sim, sim, sim. O nosso voo aqui com a Azul... A sinalização tem que ser grande, é forte, né? Exatamente. Hoje, funcionando regularmente, o nosso caravan, que é para nove passageiros, direto para Curitiba. Tivemos um probleminho ano passado, a Azul teve problema com pilotos. Houve aí um... até fora do Brasil, uma carência enorme de pilotos. Mas agora, regularizou, está voando regularmente. E agora, o nosso sonho é o ATR. Ah, é bom, né? Porque nós estávamos com um avião que comportava oito passageiros. Não, e nós continuamos com ele. Continua. É, que é o de nove passageiros. Mas nós teremos mais... Com certeza, a intenção do prefeito Pimentel, enquanto não descer o ATR aqui, o prefeito Pimentel... Não sossega. Não sossega. Não sossega. Então, por isso que a gente está botando energia, esforço. Enquanto a gente não atingir esses objetivos, a gente não sossega. Verdade. Esses voos com avião pequeno e pequeno porte que nós que temos hoje, é Curitiba ou Marama? É Curitiba ou Marama. Ele sai de lá, de Curitiba... É diário? É três vezes na semana. Três vezes. É segunda, quarta e sexta. Tá. Ele chega aqui por volta de quatro e meia, cinco horas, ele já está voltando para Curitiba. Ele vai de manhã e volta à tarde? Não, ele... Ele vai na segunda e volta na quarta? É assim, ele sai de Curitiba, com os passageiros de Curitiba, desce aqui o Marama, pega os de Marama para Curitiba e ele volta. Aí ele só volta na quarta-feira, com os passageiros de Curitiba para o Marama. Então, são três vezes na semana. Porque eu acho que não é necessário também o diário, né? Ou precisa, Marcelo? É assim, nós estamos pensando grande. Você que está no meio. Nós estamos pensando grande. E a Azul, né? Ela tem intenção de operar com a TR aqui, porque eles sabem do potencial da nossa região. É muito grande o potencial. É igual o shopping. As pessoas diziam, ah, shopping não dá certo e o Marama, né? E a gente está vendo aí o fluxo de pessoas, né? Tão gostoso, lindo. Que é um presente para o Marama, né? Verdade, lindo. É um presente. A minha filha fala, pai, vamos passear. Vamos no shopping. No shopping. Então, esse é um grande presente, viu? Isso é ótimo, gente. É muito bom sinal que a nossa cidade está crescendo aí, né? Dia após dia. Porque nós sonhávamos com o avião, né? Que tivesse o meio mais rápido de fazer uma viagem. Agora nós temos. E está acontecendo devagarinho. Nós estamos com mais... Acho que quando eu cheguei aqui na cidade, acho que era de 90 mil habitantes. Hoje nós estamos com 115. Dezessete mil. 117 mil habitantes. A nossa cidade cresceu, já é um pote médio, né? Já. Então, o Marama, em 12 anos, ela cresceu 16 mil habitantes. Isso é ótimo. E vai crescer muito mais. E também, Tamires, nós, com esse avanço aí, com esse crescimento da indústria, eles precisam de espaços. Então, nós, o PRODEU, que é um programa de desenvolvimento de um Marama, que faz essa... Não é doação, é licitação de novos espaços para a indústria. E agora, o Prefeito Pimentel vai lançar agora dois novos parques industriais. Vai ter um parque industrial exclusivo para moveleiros. Será na saída para a Serra dos Dourados. Nossa, gente, que maravilha. Em breve, ele vai fazer esse lançamento. Muitos empregos à vista, gente. E um outro parque industrial, aqui, saída para Mariluz. Então, são dois novos parques industriais. E nós, a gente vem fazendo licitações de novos espaços. E reativamos também o IBC. Em breve... Nossa, aqui está fechado há quanto tempo, Marcelo? Hoje, lá, tem algumas empresas lá. E, assim, andando aí, conhecendo a realidade de o Marama, eu me deparei aí, eu, o Prefeito Pimentel, a gente se deparou com muitas indústrias pequenininhas que estão dentro de casa. Às vezes, tira o filho do quarto, viu? E faz a loja, o escritório no quarto. E, às vezes, depósito. Então, agora, nós vamos criar lá... Tirar de casa, pôr para fora de casa. Nós vamos pegar dois mil metros e vamos dividir em mais espaços. Lá dentro do IBC. Isso é bom demais. É. O Marama, assim, está voando. É, porque, geralmente, as pessoas que fazem isso é porque elas não têm condição de pagar um aluguel. Sim. Você sabe disso. E hoje, o aluguel, para você montar uma empresa fora de casa, não é baratinho. Não, não. Então, nós precisamos ajudar, porque uma empresa dessa pode ser uma gigante. Verdade. Por exemplo, você pega aí uma Zaelle, por exemplo. A Zaelle começou aqui na 7 de setembro. E hoje essa potência. E, assim, causa orgulho em nós, viu? Às vezes, está passando lá a seleção brasileira, está aparecendo lá a propaganda das AELs, sabe? Então, um orgulho para nós. E temos aqui empresas, por isso da amostra, então, por isso que eu convido vocês a conhecer a amostra da indústria. Você tem aí, por exemplo, uma Texa Lubrificantes, um dos mais certificados lubrificantes do Brasil. Verdade. E está entre as cinco maiores certificações, a Texa está no meio. É uma empresa moramense. E muitas vezes as pessoas não sabem. Eu descobri uma fabricante de esteiras para aeroportos aqui em Morama. Até isso. Até isso. Eu falei que ele funciona. Ele sabe muito bem como funciona. O secretário do prefeito. Então, Tamir, assim, tanto eu como o prefeito Pimentel, a gente está muito otimista com o Arama. Otimista e focados. E focados. E focados. E, assim, o importante é que o prefeito Pimentel dá carta branca para a gente trabalhar. Não fica segurando, sabe? Não tem... Dá carta branca. A gente apresenta os projetos para ele. E ele, quando vê que a coisa é boa, pode avançar. Valida. Exatamente. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Eu vou para o comercial e eu volto já, já com o secretário Marcelo. E vamos falar mais alguma coisa. Quero saber se ele vai ser pai mesmo de novo, né? E falaram que sim. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar, então, conversando com o nosso secretário de indústria e comércio, Marcelo Adriano, que saiu da revista e passou para a prefeitura, a administração do município, juntamente com o prefeito Pimentel. Está muito focado e muitas coisas boas acontecendo. Até teve o nosso encontro da Cicrede e a nossa assembleia última e o Marcelo estava, né? Você é a Cicrede? Sou. Ele estava lá e ele falou de um assunto. Eu anotei. Semana seguinte eu fui e fiz matéria da fábrica de calçado Pantanal. Eu fiz matéria com o Caiari e foi uma matéria muito boa. Adorei fazer aquela matéria. Coisas que a gente não sabia. E tantos anos, essa fábrica de calçado na nossa cidade. Exatamente. Eu trabalhei na Pantanal em 1994. Foi um dos meus primeiros empregos aqui, o Marama. Olha que bacana, gente. É. E, assim, hoje nós temos também o nosso Curtume aqui, Curtume Panorama. Porque muita gente diz assim, ah, o Marama tem boi e deveria ter fábrica de calçado, deveria ter... Não. Temos o Curtume. Tem tudo, gente. Nossa, tive com o prefeito Pimentel lá faz um mês atrás. Uma grande empresa. E também a Botina Spantanal. Calçado Spantanal, né? Porque na minha época era só botina mesmo. Era só botina. Hoje eles têm até calçado feminino. Tem calçado. As botas... Mulheres, mulheres, mulheres. Nós estamos aí, né? Spomorama. Então, dá uma chegadinha lá. Fica bem diferente com a delegacia. Né, Marcelo? Sim. Tem botas lindas lá pra vocês. Tem botinha pequenininha. Se você tem teu menininho aí. Até pras meninas tem. Dá uma chegadinha lá e confere. É muito bacana. E botina para os homens. É... Eu falo que... Acho que eles não vencem a demanda. Porque é um sucesso. É calçado de qualidade. É um espetáculo. Que vale a pena. Depois nós fomos lá pra parte de coros, né? Os coros já curtidos. Que foram pro curtume. Eu acho que o primeiro lugar que vai é pro curtume, né? Isso, é. Porque tem que curtir bem o couro. Tirar aquele cheiro forte dele. Sim, sim. Pra chegar nos calçados. É isso, Marcelo? São vários tratamentos, né? Que na verdade nós temos o nosso curtume aqui. Mas tem outros curtumes na região também. Também, também. Então, assim, precisa de tratamento. Aí depois vai pra... Vai a pele, né? Aí é cortado, né? Tem todos os moldes costurados. Você ficava na administração ou você fazia bota também? Eu fazia bota, viu? É? É. E usa bota até hoje deles lá ou não? Uso. Uso sim. Tamires, olha. Uma outra novidade aqui que eu não posso deixar de falar. É pros MEIs, os micro empresário individual. Pros micro e pequenos empresários. Nós temos lá na Casa do Empreendedor, nós temos crédito com uma linha de juros mais acessível. Diferente dos bancos. Exatamente. O prefeito Pimentel também sancionou ano passado, em outubro, a lei do fundo garantidor. Então, o município entrou com 250 mil reais, garantindo 2 milhões e meio. Então, hoje as cooperativas, o Noroeste Garantias, junto com as cooperativas, então é um juro subsidiado pela prefeitura, porque ela está garantindo o crédito. Então, assim, você que precisa, tem crédito de até 35 mil reais. Nossa! Um valor muito bom pra quem está aí com as empresas. Os MEIs é até 20 e as empresas até 35 mil reais. Então, procura lá o pessoal ali na Praça da Prefeitura, vai lá na Casa do Empreendedor. Além do crédito do fundo garantidor, nós temos também o Fomento Paraná, do BRDE. Então, assim, está lá disponível. Vai lá, faz a consulta, faz lá um planejamento ali com o pessoal. O que você precisa, porque tem que discriminar isso, né? Isso. Por que você quer esse empréstimo, né? Isso, isso. E temos também a Agência do Trabalhador, é assim, é um trabalho herdado pelo Regional do Barros, que agora está com o Fábio. Que fez um trabalho lindíssimo também na agência. Exatamente, muito bom. Muito bom. E, então, nós também, a gente qualifica pessoas. Nós temos nossos parceiros, o Senai, o Senac. São muito parceiros. Então, assim, nós, tem vários cursos. Então, procure lá a Agência do Trabalhador para os cursos. E, em breve, nós teremos o curso de garçom. É um curso de garçom. É para, assim, é para aquele que já é garçom, a gente qualificar ele, entende? Sim, para um bom atendimento, né? Exatamente. Então, a Prefeitura, assim, vem qualificando o empresário e também a mão de obra. Se empenhou em tudo, em todas as áreas. Em todas as áreas. E trazendo sempre empregos, empregos. Exatamente. Isso é bom. O crescimento da nossa cidade. Que lindo. E temos o Promup também, o Prefeito Pimentel. Nós retomamos o Promup, que é o programa do primeiro emprego. Então, assim, ó. Isso é bom. O jovem, ele vai lá e se inscreve. São jovens de 16 a 24 anos. É o primeiro emprego. Então, assim, as empresas que contratarem esse jovem, 40% do salário que a empresa paga para o jovem, ela vai ter de crédito no IPTU, no ISS, na taxa de licença de alvará. Então, a Prefeitura devolve 40%, deixa de crédito para ser usado nesses tributos aí. Quantas novidades. Estou surpresa. Por isso que a gente sempre tem que trazer alguém, né, da administração, para a gente poder saber e passar para vocês também. Muitas coisas a gente sabe, mas tem situações que nós não estamos sabendo. E o 2023 começou com tudo, então, lá na Prefeitura, com o nosso prefeito Pimentel, que está trazendo muitas novidades, muitos empregos. Então, pessoal, lá no Senac tem cursos pagos e cursos gratuitos. Não percam tempo, façam cursos, porque tudo que está acontecendo na nossa cidade vai precisar muito de mão de obra, mas mão de obra qualificada. E tem também do primeiro emprego, que às vezes não tem nem, nem estudou, não fez curso nenhum, né, Marcelo? Sim, isso é uma ajuda, assim, olha, eu preciso do primeiro emprego. A gente sabe, eu passei dificuldade para ter esse primeiro emprego. E fui lá na Botinas Pantanal esse primeiro emprego, sabe? Eu vim da roça, trabalhei muito na roça, mas aqui na cidade, né, foi o meu primeiro emprego e eu sou muito grato, porque ali deu muitos frutos na minha vida aquele trabalho, né? Então, esse primeiro emprego, assim, é algo, assim, que o prefeito gosta muito, sabe? Para dar esse incentivo aí para os jovens. Quem passou por dificuldade, dá valor. Sim, sim. Não é verdade, Marcelo? Quem passou por dificuldade, com o primeiro emprego, e acreditar em você, que você pode desenvolver esse trabalho, né, isso ou aquilo, é difícil. Olha, e mais uma novidade, é o seguinte, ó, aqui no Marão nós temos agora o SESC-SENAT. Faça uma visita lá também, eu quero que você conheça, porque é como se fosse o SENAI, o SESC, o SEBRAE. Uma mistura. É o SESC-S, mas é para o pessoal de transporte. E fizemos uma grande parceria, foi eu, o prefeito Pimentel, lá. Nós vamos, a prefeitura vai bancar três cursos durante esse ano, para aquelas pessoas que querem se qualificar para trabalhar com empilhadeiras. Olha que bacana. Empilhadeiras, é um curso inédito, então a prefeitura vai estar bancando isso aí. Já, já vai abrir as inscrições, você que tem interesse em fazer esse curso de empilhadeira, procura lá a agência do trabalhador, lá o Fábio, que ele já vai começar a fazer as inscrições. Então, não fica fora. É verdade. E vamos trazer o Fábio para o programa a qualquer momento, para ele falar também, né, das vagas e tudo mais. O que estão procurando mais, qual é a urgência, às vezes, né, do empresário e assim por diante. Mais alguma novidade? Que vai ser pai. Fica para a próxima entrevista. Vai ser pai. Vai ser papai de um menino agora. A sua filhinha está com que idade? Está com, vai fazer nove agora em abril. E agora você resolveu ser pai do menino. Do menino. Bernardo. 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 Que nome bonito, nome forte, né? Daiane Frasca. Essa menina, eu fiz matérias e matérias com ela, anos atrás, quando eu comecei, ela era modelo. E ela continua linda, muito linda mesmo. A qualquer momento a gente pode trazer ela no programa para falar um pouquinho da vida dela também, né? E isso é muito gostoso. Então, ela está no começo. É, três meses. Três meses. Três meses. Então, vem um menino por aí, né? Isso é muito bom. Algo mais que você queira deixar? Olha, é só me colocar à disposição, colocar à disposição dos empresários de Humarama, das empresárias. O que vocês precisarem. Olha, a gente está à disposição lá na prefeitura. Essa é uma administração aberta mesmo para as pessoas, para receber, conversar, né? E... Trocar figurinhas. Trocar figurinhas. Trocar figurinhas. Às vezes chega num bate-papo, aí nos finalmente de uma conversa muito boa e produtiva. Não. Que isso vem te ajudar muito. Com certeza. E convidar toda a população de Humarama, da região, para conhecer a nossa amostra da indústria. Esse é um momento marcante, assim, para o Humarama. Verdade. Aproveitar esse final de semana, né? Aproveitar, sim. Vai ser durante... Todos os dias, durante a expo Humarama. Agradecer o Milton Gaiari por ter dado essa oportunidade para nós fazer esse projeto. É outro empreendedor, né? Também. Ele é muito querido. Então, muito obrigado aí à Sociedade Rural por ter aberto esse espaço para nós, porque nós precisamos mostrar a nossa cidade. Claro, claro. E vocês estão mostrando de uma forma muito especial. Muito bom mesmo, Marcelo. Fico muito agradecida você ter vindo. Obrigado você, Viltamiro, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço que Jesus abençoe. E que o Neném venha com muita saúde aí, né? Amém, amém. Um dia o Marcelo virá no programa para a gente falar de um assunto bem diferente, muito diferente. O Marcelo, ele é um transplantado, né? Ele transplantou rim... há quanto tempo? Três anos. Três anos. Três anos. E está muito bem. Muito bem porque ele cuida bem da saúde, né? Com todo esse trabalho, toda a responsabilidade que ele tem, mas ele está muito bem, né? Fisionomia boa e focado na nossa cidade, no nosso município. Isso é muito bom. Eu vou para o comercial e volto na cozinha. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau.